Oi, eu sou o Goku! O que? Ai, ai! Eu sou a... Bosta! Esse é o meu irmãozinho, Tio... Os dias... Bobo, chato, feio, cara de mamão! A Suzy veio para brincar na casa da... Bosta! Olá, Suzy! Olá! Bosta! Eu tenho uma coisa para te mostrar! Olha só aqui! Parece um cachorro no manga! O que é isso? É uma fotografia, Peppa! Quem você acha que é? Demônio! É um bebê ouveio! Sou eu! Você não é bebê! É uma foto antiga! De quando eu era... Não seja... Burro! Suzy! Nos velhos tempos, você também era um... Cocô! Peppa! Não! Eu não era! Era sim! E cala a boca! Você pergunta para sua mãe! A mamãe Piggy está trabalhando em seu computador! Mamãe! O que foi, amor? A Suzy está falando um montão de... Bosta! Não! Eu não estou! A senhora acredita que ela disse... 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 Que nos dias antigos eu era... Cocô! E você era... Peppa! Olha... Eu tenho algumas fotos aqui no computador! Quem você acha que é essa? Essa é você quando era... Cocô! Peppa! Cocô! Peppa! Menino, menino, menino... Vocês estão se divertindo! Olha aqui, papai! Essa é uma foto de quando eu era... Cocô! Viu? Eu me lembro muito bem, Peppa! Essa foto foi tirada no primeiro dia nessa casa! Ninguém te perguntou! Ninguém te perguntou! Quando você era pequena, nós mudamos para essa casa! Mamãe Piggy colocou alguns quadros... Papai Piggy colocou alguns quadros... Mamãe Piggy colocou... Mamãe Piggy volta... Mamãe Piggy... Tchau!